E aí amor, o que foi feito? Esse vestido ele veio largo, ela comprou esse vestido da internet, ele é importado E ele veio grande, ele é muito clássico, ele é bem discreta E ele veio todo grande, então por estar grande ele estava bem diferente da imagem da foto que ela viu Então a gente ajustou a lateral, a gente ajustou a manga, o unho, a saia, que estava bem grande E o ombro também a gente ajustou, não ajustou? A gente ajustou acho que pela cava, que a gente já tirou direto Ah, tá Aí toda a reserva da peça está aqui dentro ainda, a gente não cortou para ela provar Então na filmagem vai ver se de repente, ah, está com volume, é por causa disso Ele ainda está repuxando, porque todo o tecido está aqui dentro A gente não corta nada antes da noiva provar e falar que o serviço está ok Mas aí aqui na saia, por exemplo, o Alê teve um pouco mais de trabalho Ela não tem, né? Ela teve que jogar toda a saia em volta para poder adaptar a costura central Da peça para lá, porque quando tem corte a gente vem aqui Ela não tem, então o Alê soltou toda essa região aqui e distribuiu para não perder o rodê da saia Então é isso aí Tá bom? Tchau